É pra isso que a gente faz os discos Uma coisa é a gente ouvir em casa Uma coisa é a gente comentar na internet Outra coisa é a gente reproduzir ao vivo Mais de mil pessoas no Rio de Janeiro No meio de uma época tão estranha Mas aqui, celebrando nada mais do que as coisas mais lindas Que a nossa humanidade é capaz de produzir Uma dessas coisas é a música Então muito obrigado por estarem nessa celebração aqui com a gente hoje No meu elevador Ninguém pode Nem a lei da gravidade Eu vou obedecer Ninguém sente essa dor Que me obriga Eu vou obedecer Eu vou obedecer Essa é a sinfonia de tudo que há Eu vou obedecer Eu vou obedecer